Bom, e como acabamos de ver, o motorista envolvido no acidente que matou a criança tinha bebido antes de dirigir, mas ele não foi pego na lei C. E mesmo assim, olha só, a operação bateu recorde no número de condutores dirigindo sob efeito do álcool ou então que se recusaram a fazer o teste do bafômetro nesse ano de 2022. Durante o dia 25 de dezembro, 568 motoristas foram pegos dirigindo alcoolizados. As localidades com maiores índices foram Ilha de Guaratiba e Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Nesse ano, até o Natal, 33.350 condutores foram flagrados nas blitzes. Nos últimos dez anos, não houve números tão altos quanto esse. Niterói, na região metropolitana, cidade que o pequeno Davi de um mês e 15 dias morreu, aparece em quarto lugar no ranking. A pesquisa indica que até 2019, a média de condutores flagrados nas operações foi de 4,57%. Já em 2021, chegou a quase 13%. E neste ano, o índice está em 10,99%. Durante as festas de Réveillon, o esquema vai ser reforçado. Mais de 150 homens vão compor o efetivo da fiscalização e trabalhar com o horário estendido até o início da manhã do domingo. As fiscalizações e ações de educação vão acontecer nas estradas e também em locais de grande aglomeração, como as praias. Estaremos na rua até amanhecer o dia, para que essa população, que vai curtir, se divertir, quando retornar, retornar em segurança, porque vai ter a lei seca no caminho, fiscalizando sua ação. O levantamento aponta ainda que o aumento de motoristas flagrados pode ser reflexo da ampliação na quantidade de equipes atuando na operação que dobrou.